É com muita alegria que apresentamos a recém-inaugurada Minipreço. E eu estou falando da Minipreço do município de Serra, que está trazendo para você um mundo de novidades. Como você já sabe, nós estamos na recém-inaugurada Minipreço do município de Serra. Marisa, a loja está linda. Sim, e com um mix completo. Isso tudo que foi feito, foi feito para o município da Serra e para essa mediação do norte do estado. Para ter mais facilidade, para o cliente sair da região norte, não precisar atravessar Vitória e ter uma loja Minipreço aqui para a comodidade dele. Uma loja bem compacta, mas não é pequena. Ela tem 2 mil metros quadrados com mais de 30 mil itens. Isso, dentre eles temos brinquedos, utilidades, cama, mesa e banho, bijuteria, ferramenta, tudo para a sua família e você encontra no seu lugar. Tudo para a sua família em um só lugar e com horário diversificado. Sim, estamos atendendo de segunda a sexta de 8h15 às 18h, sábado de 8h15 às 15h. Tudo que sua família precisa você encontra aqui na Minipreço. Com certeza, estamos aqui esperando com uma equipe muito boa para atendê-los. Seja muito bem-vindo, não é isso Monique? Venham conferir. Tchau, tchau.